Oi meus chapas, tudo bem com vocês? Nesse sol nascendo aqui no Mindtest, vou mostrar aqui algumas atualizações que acabei fazendo aqui no mod de zumbis, eu acabei perdendo para um zumbi aqui, um zumbi tank, quem viu o short, viu que meio que estava aberto, o terceiro andar aqui, vou me afastar aqui para vocês verem, meio que um farol aqui que eu estou construindo, e estava meio aberto ali, então ele apareceu ali, spawnou e eu acabei sendo derrotado por ele bem aqui dentro dessa casa. Então eu resolvi ligar o modo criativo aqui para fazer algumas coisas a mais, tá? Quem acompanhou o short já viu essas partes aqui, né? Foi justamente essa parte aqui que ele apareceu, que estava meio que descoberto aqui, e depois eu fui construindo mais coisas aqui com o modo criativo, né? Vamos subir aqui, que eu fiz aqui meio que um farol, né? Para iluminar ali bem de longe, eu coloquei esses postes aqui, esses vidros aí também, mas eu fiz bastante coisa interessante aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Tá aqui meio que uma varandinha, né? Que eu estava fazendo também, e uma parte bem legal que eu acabei fazendo aqui, que deu na telha para fazer, tá? Foi essa base subaquática aqui, né? Então eu fui construindo, inicialmente eu fiz esse túnel aqui, depois eu fui tirando balde por balde, e aqui embaixo eu fui cercando por fora, né? Fiz meio que o quadrado, por dentro eu fui enchendo aqui com terra, depois eu fui retirando, tá? E ficou meio que esse espaço louco aqui, eu fui completando, né? Então está aqui a minha base subaquática, mas tem um problema que alguns zumbis acabam spawnando aqui em cima, e eles têm a capacidade de quebrar vidros, né? Então, algumas vezes já aconteceram aqui de eles quebrarem aqui em algumas partes, ou foi eu mesmo atacando eles, tá? Porque eu acho que eles só quebram aquele outro vidro aqui, que eu acho que eles só conseguem quebrar esse outro vidro aqui, tá? As janelas de vidro, cadê? Aqui, deixa eu buscar aqui, vidro, aqui tá? Esses painéis de vidro aqui, eles conseguem quebrar, mas o vidro eu não tenho certeza se foi eu que quebrei, tentando atacar, tal, se foi um deles, certo? Então está aqui a minha base subaquática, está ali, aos outros lados da ilha, né? Enfim, mas tem mais coisa interessante que eu acabei fazendo aqui, com o modo criativo ligado, né? Então eu coloquei um PC aqui, para ficar mesmo parecendo uma base, né? Subaquática. Então vamos subir ali para mostrar mais coisas, outras construções ali. Aqui também eu já tinha feito isso aqui, né? Coloquei meio que essa plantação aqui de trigo, só para eu não ir para longe buscar trigo para fazer pão, né? Isso aqui, essa escadaria aqui, não sei bem para que eu vou fazer ainda, provavelmente isso aqui vai ser um... Uma entrada para uma estação de trem, que eu vou fazer saindo daqui, tá? Eu quero conectar os pontos aqui, principalmente da onde eu comecei o jogo, tá? O spawn inicial, tá aqui, e provavelmente eu vou fazer alguma coisa aqui, né? Mas tem outras coisas interessantes aqui, eu vou por aqui mesmo, para mostrar para vocês. Outras duas construções legais aqui, que eu acabei fazendo, né? O legal é esse aqui do jogo, né? O modo criativo, que a gente acaba construindo várias coisas aqui. Então já está ali, né? Aqui dá para ver já. Isso aqui é um... meio que um poste ali que eu fiz, mas... Não tem tanta utilidade, tá? Já que aquele farol ali está iluminando bem mais. Então eu comecei aqui fazendo algumas... um caminho aqui com pedras, né? Justamente... opa, deixa eu ligar aqui o modo voo, né? Já que eu estou com o modo criativo aqui ligado. Aí eu fui fazendo aqui esse caminho aqui com pedras, né? Um zumbi aqui. Aqui, fui fazendo esse caminho. Vou melhorar isso aqui ainda. Está aqui a minha base. Na verdade, é um posto de observação isso aqui, né? Tipo aqueles postos florestais. Ficam bem altos nas florestas, né? Aqui eu não terminei ainda. Vai colocar bastante coisa aqui. Para decorar. Vocês já estão vendo ali, né? Então ali foi a outra construção, outra obra faraônica que eu acabei fazendo aqui. Vamos descer aqui. Vamos pegar o caminho andando aqui, né? Para a gente ver o caminho que eu vou fazer. E as coisas, né? Então aqui eu vou fazer também aqui um... Um caminho de pedras. Já está meio que construído ali também. Em direção ali à escadaria, né? Ali é uma ilha flutuante, né? Eu vi aquela ilha ali e disse... Ah, vou fazer alguma coisa ali em cima, né? Então. Já fui abrindo o caminho aqui. Isso aqui estava cheio de árvores. Eu fui tirando aqui árvore para o árvore. Mas no modo reativo é bem rápido, tá? Então. Aqui é só a gente ir... Arrancando aqui. Tronco, né? Então está aqui o início do caminho ali para a ilha flutuante. Eu meio que vou fazer um... Tentar fazer um castelo lá em cima, tá? Vamos subir aqui. Então essa escadaria é bastante longa aqui. Parecendo a escadaria dos Cavaleiros dos Odíacos lá, né? Se bem que dá até para fazer, né? Um... Tipo um santuário lá de Atena. Seria até legal tentar fazer aqui. Ir gravando aqui parte por parte, né? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários se vocês querem ver. Claro, né? Não sei se vai sair tão perfeito assim como lá, né? Do desenho. Mas eu vou tentar fazer aí. Se vocês quiserem ver, coloca aí nos comentários. Vamos acompanhar aqui casa por casa. São 12, né? Eu acho que tinha mais uma na parte superior. Então... Vamos lá. Vamos continuar subindo aqui. Isso aqui acaba spawnando zumbis aqui na escada. À noite, né? Nossa, vocês já estão vendo ali a parte que eu não terminei. Então está aqui. É uma ilha flutuante, né? Como eu disse, eu resolvi fazer quando eu vi ele ali. É, seria legal que os zumbis não spawnassem nessas áreas bastante elevadas, né? Mas como eles caem de cima, né? Está programado para eles surgirem da parte de cima. Então fica meio que complicado, né? Então, mesmo se você fazer uma construção bastante alta, eles vão acabar aparecendo aqui, né? Então aparece bastante aqui. Aqui a gente já passou das nuvens. Da linha das nuvens, né? Então está aqui a parte que eu ainda não terminei. Vou fazer um... Um... Um castelo aqui todo nessas pedras aqui mais claras. Ou nessas outras pedras do deserto, né? Aqui vai ficar uma cor bem legal aqui. Deixa eu mostrar aqui. Pedras do deserto, tá ali? Ficou meio dourado aí, né? Depois eu procuro aí direito. Então, está aqui. Parte mais alta aqui, que eu ainda não terminei. Eu vou pular aqui. Como está com dano desabilitado, né? A gente pode fazer o que quiser aqui. Aqui, essas tochas aqui, eu fui colocando pelo caminho, tá? Bem antes aqui de começar a utilizar o modo criativo. Para justamente não me perder, tá? Então, eu vou utilizar depois dessas tochas aqui. Talvez eu faça uma grande aqui linha de trem, tá? Com trilhos. Claro, né? Para me ligar até a parte inicial da floresta de onde eu comecei o jogo, tá? Daquele primeiro vídeo lá. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, o seu like é muito bem-vindo. E se inscreve aí no canal, tá? Para continuar acompanhando aqui as minhas evoluções aqui no Mindtest, tá? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.